Uma nova vez de comentar no John Que hoje eu vou responder suas perguntas Que você muitos mais perguntam comigo Então hoje eu vou responder suas perguntas de verdade Qualquer coisa que você sempre pergunta comigo Então você gosta desse vídeo Diz like, comentário Acho que seu nome também eu vou chamar aqui no vídeo Então você tem que olhar Muito mais importante para você conhecer O que é sua pergunta Que eu já respondi Tá certo galera? Você tem que olhar Diz like no vídeo, comentário Escreve no meu canal Compartilhe os vídeos com seus amigos Hoje eu vou dizer uma coisa também Que ontem na Índia foi uma coisa mais bonita Que todo mundo quando sofreu com o coronavírus Mas na Índia todo mundo Não estou feliz Mas o governo, o presidente da Índia O que ele fez Ele falou para a gente Que você tem que 5 Dia 5 de abril Noite, 9 horas, 9 minutos Todo mundo tem que desligar a luz na sua casa Tem que sair de casa Tem que sair de casa Fora de casa Você tem que colocar um flashlight de seu celular Luz de celular Luz de vela Que você pode ir na sua casa Na rua Que todo mundo faz isso Quando Por que isso tudo aconteceu Por causa disso Que Isso vai ajudar Quantas pessoas vão morrer Então Deus abençoe Para essas pessoas Para colocar luz Para eles Isso também vai ajudar Mais uma positiva energia Para a gente Que Na Índia Ainda Briga com Luto com O coronavírus Que não vai ter problema Nada com ninguém Todo mundo está Complicado Mas vai abrir rapidinho Todas as coisas ainda Fecheadas Já 3 semanas Mas tudo é certo Todo mundo está feliz Não tem problema Nada Já 3 mil pessoas Positivas Algumas Morreram também Mas o governo Sempre ajuda Explica coisa boa Uma coisa novinha Que no mundo Ninguém faz Uma coisa que ele faz Eu já mostrei um dia Para você Agora de novo A coisa que ele faz Coloca luz na sua casa Para Para positiva energia Para você Para Deus Abençoar Para sua família Para Para a gente morrer Por isso Que todo mundo Colocou luz Na rua Na casa Isso não Que todo mundo Está feliz Por causa do coronavírus Não Isso não Só com Mesmo positiva energia Para Que todo mundo Pode Briga com Essa Luta com Essa Coronavírus Tá galera Galera Essa coisa Aconteceu Com Índia País Muito bonita Todo mundo Colocou luz Na rua Em casa Algumas pessoas Fazendo outras Coisas Também Eu mostro Eu vou mostrar Eu já fiz ontem Uma viva Mas não consigo Muito bem Porque está Muito cansado Por isso Mas eu vou mostrar Uma vida Um pouquinho Aqui na minha cidade Todo mundo Colocou luz Na cidade Você tem que olhar Tá galera Então galera Agora vou Olhar Seus comentários Seus perguntas Que você perguntou Comigo no Instagram Que eu disse Pode perguntar Qualquer coisa Você quer Então vou colocar Uma óculos Para você Acho que é melhor Você também vai gostando Assim Agora vou olhar O primeiro Comentário Que chegou Versagem No Instagram Nome dele é Antony AJ3 Nome dele é Antony Ele falou em inglês Dear Please Be safe At These words This time Obrigado amigo Para você Tá bem Que tem que Fica em casa Cuidado Muito bem Isso tudo Você tá bem Obrigado De outras Pergunta Nome dela É Ruth Suza Doenchi Doenchi Nome dela Ruth Suza Doenchi Doenchi Ela falou Que Como Pode Você tá Lindo Assim Obrigado Que você Me disse Lindo Não Lindo Nada Sou Normal Pessoa Muito Feio Quando Você Vai Me Ver Verdade Sou Normal Mesmo Brasileiro Tá Certo Galera Obrigado Você Disse Isso Ana Lúcia Que Ana 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 43 Doenchi Doenchi Mas Isso Tudo É Meus Seguidores No Instagram Que Eu Diz Seu Aqui Nome Ela Perguntou Religião Evangelica Quais Seu Pensamento Sobre Isso É Religião Evangelica Aqui Eu Nunca Vi Eu Não Tenho Amigo Evangelica Evangelica Mas Tenho Bastantes Amigos Aqui Cristão Católicos Que Eu Tenho Muitos Amigos Aqui Na Índia Também Aqui É Muito Bem Parece Você Aqui Também Inglês Eles Vão Para Inglês Domingo Todos Dias Noite Colocou Veja Também Tudo Lugar Na Inglês Então Mesma Coisa Você Aqui Também Eles Estavam Trabalhando Casar Com Mesma Religião Casta Também Mesmo Fansun Aqui Também Evangelica Eu Não Sabe Sobre Mais Essas Religião Sobre Índio Mussolmano Isso Tudo Tá Galera De Outra É O Nome Dela Ramania Nunes Ela Perguntou A minha Vontade Conhece Um Indiano Ela Quero Conhecer Uma Indiana Muito Bem Pode Conhecer Muitas Amizades Chego Para Você Todos Dias No Instagram No Facebook Aceita Conversa Com Ele Mas Pergunta Qual Motivo Amizade Você Quer Isso Tudo Porque Idade Religião Carixa Muito Mais Importante Para Os Indianos Então Você Tem Que Pergunta Para Ele Vai Tudo Dar Certo Com Você Outra É Lavone Que Ela Perguntou Por Que Você Estou Lindo Eu Não Sou Lindo 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 Obrigada Todo Mundo Me Sama Lindo Muito Obrigado Para Você Abraço Beijo Para Você Que Me Falou Que Me Amo Love You Ela Me Diz Love You Tem Que Mostrar Você Olha Que Comentário Que Ela Falou Tudo Bem Obrigado Para Você Também Amo Você Também Todos Seguidores Meus Amigos Meus Amores Meus Mais De Brasil Para Todos Mundo Tá Galera Outra Pergunta É Clady Diz 256 Ela Perguntou Você Tem Namorada Na Primeira Vez Já Diz Em Muito Tempo Uma Anos Já Gravando Vídeo Para Você Eu Já Falei Que Não Tem Namorada De Verdade Mas Tem Muito Mais Amor Que Elas Gostam De Me Eu Gosto Também Isso É Mesmo Mas Eu Ainda Não Tenho Uma Verdade Amor Que Encontrei Ainda Não Todo Mundo Me Fala Mas Depois Esqueça Depois Sumenta Isso Coisa Que Palavras Personadinha Namorada Namorada Mais Diferente Mas Para Indianos Isso Tudo Palavras Não Funciona Por Isso Eu Não Tenho Uma Verdade Namorada Mesmo Que Quando Eu Vou Namora Eu Vou Mesmo Só Com Ela Para Sempre Que Eu Quero Isso Não Que Traz Mulher Não Gosto Essas Coisas Não Só Isso Que Não Tem Uma Verdade Amor Tem Muitos Namor Que Elas Quero Muito Bem Obrigado De Outra Pergunta Rizani Adonai Ela Perguntou Na Índia A Polícia Bate Mesmo Nas Pessoas Na Rua Sim Sim Galera Indianos Polícia Bate Na Bunda Mesmo Fica Vermelha Muito Bem Porque O Governo Falou Você Tem Que Ficar Em Casa Não Sair Qual Que Problema Me Diga Liga Para Me A Polícia Vai Se Ajuda Mas Essas Pessoas Sem Problema Sem Motivo Brincando Na Rua Brincando Lugares Não Precisa Esse Momento Porque Vai Complicado Mesmo Essa Corona Vai Passar Ninguém Sabe Você Tem Corona Ou Não Algumas Pessoas Fez Isso Aqui Por Isso O Governo Permita Para Polícia Polícia Sempre Não Fez Isso Quando Governo Permita Emergência Agora Tem Emergência Na Polícia Não Bate Assim Quando Tem Emergência No País Que Governo Falou Você Tem Que Fica Em Casa Fica Em Casa Eles Não Escutam Só Algumas Pessoas Eu Sei Que Eles Têm Problemas Por Isso Que Eles Saem Eu Sei Eu Concordo Com Você Mas Tem Que Fala Para Polícia Primeira Que Você Têm Problemas Ele Vai Chegar Na Sua Casa Ajude Você Mas Eles Não Quero Que Ninguém Conhece Ele Vai Embora Na Rua Não Precisa Por Isto Que Ele Bate Muito BEM Obrigado De Dela Ela Perguntou O Que Indianos Estão Divertidos As Finais De Semana Em Casa Com Essa Corona Tá Bom Indianos Estão Divertidos As Fina Semana Sim Agora Indianos Como Que Viva Eu Vou Dizer Para Você Todo Mundo Mesmo Que Mais Problemas Agora Algumas Pessoas Bebendo Algumas Filhos Estão Bebendo Mas Agora Vai Problemas Porque Agora Não Pode Fazer Nada Mãe Pai Todo Mundo Em Casa Algumas Pessoas Têm Problemas Mas Tudo É Bom Algumas Pessoas Fazendo Comida Para Família O Pai Também Muitos Pais Família De Pais Que Eles Faz Cozinha Dar Tempo Para Família Isso Tudo Muito Tempo Que Ninguém Pode Fazer Mas Agora Tudo Professor Médicos Polícias Todo Mundo Agora Dar Tempo Para Família Como Que Mesmo Aqui Ela Perguntou Nome Dela Lena Lira 74 Ela Perguntou Por que Indianas Têm Cabelo Camperido Muito Bem Pergunta Você Tem Que Perguntar Porque Você Sempre Viu No Vídeos No Cinema Na Música Que Indiana Mulher Têm Cabelo Cabelo Está Muito Grande Vai Muito Mais Longe De Peito De Bunda Muito Mais Grande Cabelo De Indianas Garotas Mulher Velhas Novinhas Todo Mundo Tem Minha Irmã Também Minha Mãe Também Como Que Elas Fez Como Que Elas Prodectas Usa Que Elas De Cabelo Qual Que Elas Que Elas Usa Para Cabelo Grande Eu Não Tenho Agora Oil Para Você Mostrar Mas Aqui Tem Uma Oil Mais Famoso Eu Mostrar Aqui Uma Foto Para Você Você Tem Que Comprar Quando Você Vai Visitar Na Índia Você Pode Comprar Você Quero Comprar Comigo Então Me Manda Mensagem No Instagram Eu Vou Falar Quantos Valores Para Comprar Essa Oil É Muito Mais Barata Para Você Pode Comprar Muito Mais Bonita Ajuda Muito Porque Na Eu Posto Algumas Fotos Para Você De Aulis Oil Que Mulher Usa O Sampo Também Tem Que Ficar Mais Grande Só Isso Que Elas Faz Nada Outra Coisa Que Come Mais Proteina Que Elas Tome Multivitaminas Não Só Oil Ou Sampo Nada Mais Poucas Vezes Você Posta Foto De Sua Namorada Porque Ela Falou Que Eu Postei De Minha Namorada Cadê Galera Eu Nunca Postei Minha Namorada Eu Já Falei Para Você Quando Eu Tenho Namorada Verdade Que Eu Quero 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 Meu Amor Eu Vou Mostrar Para Você Tudo O Brasil Vai Conhecer Só Isso Eu Postei Não Se Qual Que Você Veu Não Meu Visual Parece O Que Eu Gosto Muito Por Isso Que Comprei Isso Cabelo Também Olha Agora Tudo Parece O Carvinho Só Precisa Música Canta Para Você O Bebe Gosta Mais E Você Do Que Mas Agora Não Porque Agora Responde Só Coisas Você Gosta Minha Vida Diz Like A Metade Tá Galera De Outra Pergunta O Que Noma Dela É Go Rete 95 78 Você Se Casar Com Uma Brasileira Por Que Eu Não Disse Isso Que Eu Quero Casar Com Brasileira Mas Tem Vontade Também Não Tem Problema Casar Com Indiana Com Brasileira Com Americana Ou Europa Não Tem Problema De Amor Porque Por Isso Ainda Solteiro Casamento Muito Tarde Também Eu Ainda Solteiro Quero Mais Acceso Na Minha Vida Quero Mais Trabalhar Depois Casar Com País Com Casta Com Lidão Não Importa Eu Já Dizer Para Você Também Eu Já Dizer Para Minha Família Também Tem O Nome Dela É Marine E 06 Do Enciúma Ela Que Falou Diz Eu Beijo Sua Boca Eu Sei Eu Sei Você Você É Danadinha Muito Sempre Quando Estou Fazendo Vivo Elas Mandam Mensagem Quero Beijo Boca Quero Abraço Beijo Beijo Muitas Coisas Por Isso Para De Fazer Uma Vivo Canta Música Para Você Mas Não Vou Parar Vou Cantar Continua Pode Meu Amor Você Tudo Muitos Meus Seguidores Você Quer Beijo Só Beijo Uma Coisa Pode Né Sem Problema Mas Tem Que Como Vem Para Índia Eu Vem Para Brasil Depois Agora Não Só Pode Falar Palavras Beijo Abraço Namora Só Isso Outra Pergunta Dick Nome Dela Nome Ela Escreve Dick 5 70 42 Você Já Namorou No Verdade No Realmente No Perto Nunca Namorou Com Ninguém Isso É Verdade No Índia No Outro País Onde Eu Viajo Sempre Viajando Outros País Outras Cidades Mas Namorou Com Ninguém Ainda Não Namorou Com Ninguém Tá Certo Galera Outra Pergunta Silder Riljandra Muito Complicado Esse Nome Você Colocou No Facebook Você Muito No Facebook Você Coloca Nome Muitos Muitos Faciles Que Todo Mundo Pode Chamar Mas Aqui No Instagram Você Colocou Tanto Diferente Nome Mas Tudo Bem Nome Dela Silder Relax Jandra Não Se Come Nome Dela Muito Com Muito Com Perguntou Você Você É Tal Amigo De É Querido Que Deus Relax O Desejo Do Seu Coração Muito Obrigado Para Você Minha Amiga Abraço Fica Feliz Deus Abenço Para Você Também Deus Abenço Para Sua Família Para Seu Pais Para Obrigado Outra Pergunta Nome Dela Jenny França Ela Perguntou Quantos Anos Você Tem Eu Agora 25 Agora Vai No Setembro Meu Aniversário 4 Setembro Eu Vou 26 Anos Novinho Para Você Se Quer Vim Indiano Tá Galera Outra Outra Pergunta Essa Menina Essa Mulher Não Menina Ela Ela É 70 Anos Sempre Diz 20 Anos 22 Anos Mas Ai Ai Ela Muito Dada Dinha Porque Ela Falou Porque Não Quero Me Viver Todos Dias Nós Te Mandam Mensagem Johnny Eu Quero Viver Pouquinho Nossa Muito Cansado Começa Mas Tudo Bem Respeita Quando Eu Livro De Trabalhar Livro Do Coronavírus Pode Olhar Sem Problem Outra Pergunta Muito Linda Nome Dela É Diz Se Mendez Por Que Estão Difícil Um Olhando Que Todos Dias Olhar Nossa Que Gata Linda Bonita Porque Você Tudo É Mesmo Por Isso Que Amizade Não Vai Dar Certo Com Você Porque Ele Vai Gostar Você Mais Agora Ele Quero Mais Coisa Com Você Pelo Internet Namor Também Não Se Ele Quero Viam A Você Quero Tirar Sua Porta Isso Tudo Por Isso Sempre Amizade Não Vai Dar Certo Com Mundial Tem Que Respeita Tudo Vai Dar Certo Pergunta Eu Sempre Gosto Quando Você Pergunta Para Mim Nome Dela Elia Oliveira Zero Ela Perguntou Onde Aprende Fala Português Quando Uma Brasileira Não Me Conhece Sempre Dizendo Uma Coisa Como Você Aprende Português Quando Eu Dizendo Para Ela Eu Aprende Português Em casa Sozinho Nunca Fez Faculdade Nunca Fez Curso Nunca Compre Um Livro De Língua Português Eu Não Tenho Livro Nunca Fez Curso Eu Só Vejo Olhando Os Vídeos Músicas Brasileiras Conversando Com Mais Brasileiras Todos Dias Um Anos No Mensagem Transuta A minha mente Estou Muito Rápido Aprendo Essa Língua Porque Eu Já Aprendo Inglês Outras Línguas Espanholas Português Italiano Mais Língua Que Eu Agora Pode Falar Por Isso Que Eu Aprendo Mesmo Em Casa Sozinho Com Músicas Escreves Escuta Isso Tudo Que Eu Fez Aprendo Muito Rápido A Sua Língua Outra Pergunta Maiani 86 Ela Falou Fala Um Pouco Sobre Religião De Você Na Índia Minha Religião Hindu Meu Deus Ganeta Shiva Hanuman Muitos Vários Nomes De Dios Aqui Na Índia Como É Humil É Humil Nome De Dios Na Minha Religião Hindu Outra Religião De Musulman De Nome De Dios Allah Todos Comidas Roupas Culturas Festivals Todo mundo Tem Diferente Aqui Mais Cinco Seis Religião Hindu Sermano Cristão Outra Sik Religião Outra Buda Há mais Religião Aqui Na Índia Tá Certo Outra Pergunta Miriam Por Porfírio Ela Pergunta Por que Esses Indianos Têm Nome É Sobrenome Igual Mas Não Tendo Família Sim Aqui Na Índia Quando Você Tem Uma Religião Você Tem Uma Caixa Mesmo 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 Nome De Seu Filho Também Mesmo Pai Nome Carlos Fernandes Su Filho Nome Também É Sobrenome Fernandes Todo Mundo Tem Nome De Fernandes Men Tendo Nome De Mudarem Nome Se Nome Maria Fernanda Mesmo Isto É Que Aqui Fun Nome Quando Um Indi Anos Caça depois que todo mundo não entende o meu nome ou família de pai nome tem que tudo filhos nome também mesmo sobrenome foi isso aqui falando que é mesmo isso que você vai conhecendo que você é essa religião você essa carta você vai casar com outras pessoas que todo mundo vai conhecer sua taxa sua religião isso é mais importante porque aqui essa fantônia mas no brasil eu vi o que você tem o seu nome é paulo fernandes acho que seu filho nome não tem vai assim mesmo que ele sabe o fernandes tudo isso é mesmo mas algumas tem tem algumas amigas no nome de eliane fernandes filha de la duda fernandes de outra elena fernandes isso mesmo lula fernandes mesmo isso mas aqui é mesmo sobrenome de filhos de filhas de mulher e esposa todo mundo tem mesmo sobrenome por causa de que pessoa vai conhecer o governo vai conhecer que você é mais uma religião mais uma carta é a outra pergunta nome dela é rosa rosa 78 ela perguntou como homem como homem no paquistão então galera eu vou dizer só um pouco vou falar sobre isso eu vou gravar um vídeo de novo tudo vou explicar sobre banglades que você perguntou sobre paquistão para mim essas países pouco coisa de paquistanos a vida deles é muito complicado a primeira coisa é porque muitas coisas diferentes no fim dia mais diferente do que paquistão a questão de mais pessoas de muçulmanos de visão de ala de dios é muito coisa acho que é diferente você tem que muito mais cuidar por causa disso que a vida é complicado no paquistão de governo de grande e de cidades de estudo por isso que sempre eles viajam para brasil américa europa na india para trabalhar por causa de vida isso tudo e outra pergunta é louvoni que ela perguntou é verdade que ainda homem pode casa com mais de uma mulher não 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 uma indiana não pode casa com mais mulher quando quantos tempos ele é caçado quando ele é caçado não pode casa com mais mulher você quer mais mulher você tem que divorciar mais uma sua mulher que agora você tem depois que você ou ele ela também pode casa com outras pessoas antes de divorciado não o casamento da índia a nome dela é rita ela perguntou o casamento do índia ainda são o casamento arranjados ou isso agora mundo tá galera eu vou dizer sim essa cultura muitos anos que família encontrando mesma casta mesmo religião arranjado mulher que você pode conversar com ela uma duas três meses há um ano está bem depois quando você conhece muito bem que essa essa mulher essa uma é certo para você depois que a família vai dizer que agora pode casar isso aqui funciona mas agora agora é população ou filhos crianças que agora novinho está certo ou moderno que olhando outros países cultura quando eles vai estudar na escola na universidade no colégio ele ele vai passar por algumas mulheres depois que ela ele vai presente para a família que essa meu essa pessoa que eu gosto dele que agora você só pode casar não tem problema aqui também essa fantônia mas isso não funciona que sem perguntar de família você vai casar você pode fazer filha filho isso é que você não respeita de sua cultura não respeita de sua religião não respeita de sua mãe pai isso pessoa que não fez tem que presente a quando você tem namorado você gosta presente a família quando tudo vai dar certo é isso não que ele não aceita aceita assim dependendo de sua sua casa é que mesmo que ela é musulmana pouco vai complicado mas isso não que não aceita a musulmana família aceita você ou indo para a família aceita você você trabalhando bom você cuidar dela muito bom depois não vai problema nada tudo mundo dá certo aceita mas agora é moderno por isso aqui pessoa mais arranjado não pessoa conhece uma mulher apresenta para a família depois casa de outras perguntas que ela falou fala um pouco sobre a religião de você tem ainda já falei para você muitas perguntas mesmo que você perguntou então galera assim que perguntou sei que para mim eu já respondi todas as coisas agora mais não perguntam a mesma coisa que você perguntou mais de uma pergunta que você ainda não conhece sobre mim sobre a minha vida sobre o meu país então me diz a comentário aqui nos vídeos eu vou responder todos os comentários tá galera se você gosta do meu vídeo deixa like comentário compartilha curte os vídeos com seus amigos essas indianos John fala muito bem português cantando música sou uma indiana que eu cantando música brasileira para você eu vou cantar mais música gospel eu vou cantar música sertaneja funk que você quer eu aprendo tudo tá galera aqui é indiana que eu vim para você obrigado galera fica feliz abraço feliz dia para você